E aí futuros gordo, beleza? Eu sou Beto Cafetas, você está no Deixa de Ser Gordo e esse é mais um Tudo Emagrece. Hoje eu vou falar pra vocês sobre Zumba ou Zumba Fitness, depende aí da academia que você está, tem essa nomenclatura de aula também. Bom, a Zumba é uma modalidade aí que engloba vários estilos de dança latino, tá? Uma aula bem agitada e você consegue queimar entre 800 até 1000 calorias praticando aí uma aula de Zumba. Então essa é uma modalidade bem interessante pra quem quer perder peso aí dançando, mexendo, agitando e não percebendo que está fazendo tanta atividade física assim. Por conta da descontração da aula, o pessoal que pratica diz que passa uma hora da atividade e nem sente. Então é isso, Zumba é uma modalidade que emagrece sim, se você tiver disposição pra fazer, dá uma olhada na sua academia. Se você acha que deve, faça, porque vai te ajudar sim e muito no seu processo de emagrecimento. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento, onde eu já eliminei mais de 50 quilos. Se você quiser saber da minha rotina, o que eu faço, me acompanha em outras redes sociais. Tem o Instagram, tem o Twitter e tem o facebook.com.br deixa de ser gordo. Então é isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço.